CAPÍTULO IV DO RELACIONAMENTO COM EQUIPE Artigo 16. O fisioterapeuta, enquanto participante de equipes multiprofissionais e interdisciplinares constituídas em programas e políticas de saúde, tanto no âmbito público quanto privado, deve colaborar com os seus conhecimentos na assistência ao ser humano, devendo envidar todos os esforços para o desenvolvimento de um trabalho harmônico na equipe. Artigo 17. É dever fundamental do fisioterapeuta incentivar o pessoal sob a sua direção, coordenação, supervisão e orientação, na busca de qualificação continuada e permanente, em benefício do cliente barra paciente barra usuário, e do desenvolvimento da profissão, respeitando sua autonomia. Artigo 18. A responsabilidade do fisioterapeuta por erro cometido em sua atuação profissional, não é diminuída, mesmo quando cometido erro na coletividade de uma instituição, ou de uma equipe, e será apurada na medida de sua culpabilidade. Artigo 19. O fisioterapeuta deve reprovar, quem infringir postulado ético ou dispositivo legal, e representar ao Conselho Regional e Federal de Fisioterapia, e de Terapia Ocupacional, de acordo com o previsto no Código de Processo Ético Disciplinar, e, quando for o caso, aos demais órgãos competentes. Artigo 20. O fisioterapeuta, ao participar de eventos culturais, científicos e políticos com colega ou outros profissionais, deve ser respeitoso e cordial para com os participantes, evitando qualquer referência que possa ofender a reputação moral, científica e política dos mesmos. Artigo 21. O fisioterapeuta deve tratar os colegas, membros e não-membros da equipe de saúde e outros profissionais, com respeito e urbanidade, sejam verbalmente, por escrito ou por via eletrônica, não prescindindo de igual tratamento de suas prerrogativas. Artigo 22. O fisioterapeuta solicitado para cooperar em diagnóstico, ou orientar em tratamento considera o cliente barra paciente barra usuário, como permanecendo sob os cuidados do solicitante. Artigo 23. O fisioterapeuta que solicita para cliente barra paciente barra usuário sob sua assistência, os serviços especializados de colega, não deve indicar a este conduta profissional. Artigo 24. O fisioterapeuta que recebe o cliente barra paciente barra usuário confiado por colega, em razão de impedimento eventual deste, deve reencaminhar o cliente barra paciente barra usuário ao colega, uma vez cessado o impedimento. Artigo 25. É proibido ao fisioterapeuta. Inciso 1º. Concorrer a qualquer título, para que outrem pratique crime, contravenção penal ou ato, que infrinja postulado ético-profissional. Inciso 2º. Leitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, bem como praticar ato, que importe em concorrência desleal ou acarrete danos ao desempenho profissional de colega, ou aos legítimos interesses da profissão. Inciso 3º. Utilizar de sua posição hierárquica para induzir ou persuadir seus colegas subordinados a executar condutas ou atos que firam princípios éticos, ou sua autonomia profissional. Inciso 4º. Utilizar de sua posição hierárquica para impedir, prejudicar ou dificultar que seus subordinados realizem seus trabalhos, ou atuem dentro dos princípios éticos. Inciso 5º. Concorrer, de qualquer modo para que outrem exerça ilegalmente atividade própria do fisioterapeuta. Inciso 6º. Permitir, mesmo a título gratuito, que seu nome conste do quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, ambulatório, consultório, clínica, policlínica, escola, curso, entidade desportiva ou qualquer outra instituição, pública ou privada, ou estabelecimento com gênero, similar ou análogo, sem nele exercer as atividades de fisioterapeuta. Inciso 7º. Permitir que trabalho que executou, seja assinado por outro profissional, bem como assinar trabalho que não executou, ou do qual não tenha participado. Inciso 8º. Angariar ou captar serviço ou cliente barra paciente barra usuário, com ou sem a intervenção de terceiro, utilizando recurso incompatível com a dignidade da profissão, ou que implique em concorrência desleal. Inciso 9º. Desviar de forma antiética, para outro serviço, cliente barra paciente barra usuário, que esteja em atendimento fisioterapêutico em instituição. Inciso 10º. Desviar de forma antiética para si, ou para outrem, cliente barra paciente barra usuário de colega. Inciso 11º. Atender a cliente barra paciente barra usuário, que saiba estar em tratamento com colega, ressalvadas as seguintes hipóteses. Balina A. A pedido do colega. Balina B. Em caso de indubitável urgência, I. Balina C. Quando procurado espontaneamente pelo cliente barra paciente barra usuário. Balina B. Em caso de indubitável urgência, I. Obrigado.